Muito bem, muito bem jovens, vamos lá então, as apostas para essa luta estão encerradas nesse momento, fechamos, temos aí 29% de apostas no Senhor Tecoff, jogando de nova sucessão, 71% de apostas no Pegasus King, jogando de nova sucessão também, vamos nessa, Liga Zarca, competição premium, partiu! Não, People, as apostas por enquanto só funcionam na Twitch, muito bem galera, começamos o primeiro round, vamos ver como é que essa briga de Pokémon vai terminar, vai ser no mínimo, essa luta vai ser no mínimo interessante cara, vamos lá, os dois com a defesa para cima, vai ficar ali quem arriscar tentar puxar um grebezinho primeiro, falei temos lá, eu já ia falar, quem vai arriscar o grebe primeiro para tomar um CC no meio dele, o Pegasus foi tentar, tomou, agora vemos ali o Tecoff fazendo o mesmo ali, foi nos flancos, conseguiu puxar o grebezinho nas costas e assumiu a primeira vantagem, vê puxado já ali pelo Senhor Mezuki, mais um grebe agora, dessa vez quem conecta é o Pegasus King, Senhor Mezuki, ele iguala a situação, nenhum dos dois mais tem o V nas mãos, temos o Mezuki puxando o buff da sucessão, muito bem, Tecoff ali no prejuízo ainda, a diferença de HPs por enquanto favorece ao Mezuki, temos ali algum dano chegando em cima do Senhor Tecoff, a briga de pokémons ali está complicada, os dois agora tomam bastante dano, ficam com HP bem parecido, os dois ali com a passiva agora ativa, Axelzinho nervoso, mais um frente a frente rolando, Mezuki vai tomando ali uns bons hits, olha a briga agora de Axelz rolando, Axel subiu primeiro do Tecoff, os dois fizeram aquele frente a frente, um bateu o escudo no outro e falou, vai Axel, eu escolho você, e o Axel do Senhor Tecoff saiu primeiro, muito mais rápido, explodindo Mezuki, o primeiro round fica na mão dele, muito bem, 1x0 para o Senhor Tecoff, vamos para o segundo round, vamos para o segundo round, tentativa de greve ali agora do Tecoff, falhou, o Mezuki tomou uma rigidezinha, não prolongada, tentativa de greve agora do Mezuki, conectou, mas ô Mezuki, dá raiva né Mezuki, dá raiva né, você tentar combar né, e ter um sumo de dano 3x6 né rapaz, chatão, vamos lá, o Tecoff consegue conectar o greve dele, lá vem o combo, primeira vantagem novamente aí de HP, está na mão do Tecoff, bastante dano, stun conectado e o Mezuki não consegue puxar o V, é explodido ali nas costas, o Tecoff causa um bom estrago e leva esse round para casa, mais um round para o Tecoff, 2x0 para ele, vamos para o match point, para o Senhor Tecoff, muito bem, vamos para o terceiro round, olha a rigidez lá em cima do Mezuki, traz e vai para cima ali, mas não rápido o suficiente, tentativa de stun ali não deu, Mezuki consegue puxar o greve, Axel sobe ali nervosíssimo, explodindo já o HP do Senhor Tecoff, temos a primeira vantagem para o Mezuki nesse round, Mezuki ali na rigidez, mais uma vez o Tecoff não consegue fazer muita coisa, estava muito longe, mais um greve para o Mezuki, não conseguiu prolongar o combo ali para a infelicidade dele, Tecoff vai para o chão de novo, não tem mais o V, vai ser detonado, olha o Dani em cima do garoto, Tecoff vai tentando ali segurar com a defesa dele para cima, o Axel está na pegada, o Mezuki sabe que se chegar perto demais ali pode ser explodido, e mais um greve do Mezuki, meu amigo, esse greve pegou de longe, meu Deus do céu, o Tecoff achou que estava tranquilo ali, conseguindo se safar e se defender com a passiva do Axel, mas de 10km de distância, o Mezuki puxa ali o grevezão e finaliza sem problemas, temos um 2x1, a vantagem ainda é do Tecoff, muito bem, vamos nessa, começando mais um round, fala Mauro Prey, muito obrigado pelo sub irmão, tamo junto, muito obrigado, mais um greve agora do Sr. Tecoff conectado, opa, 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 eita, aí, Maus, Maus, botão falhou, botão falhou, primeiro greve ali do Tecoff, não foi aproveitado, tivemos uma rigidez, uma resistência, agora o Tecoff coloca pressão de novo ali, consegue jogar no chão pela segunda vez, ver puxado pelo Mezuki, o diabão subiu ali, causou um estrago no Tecoff, mas os dois estão vistos, olha o greve do Mezuki, o Mezuki está com uns grevezinhos, rapaz, o menino está ligeiro com esses greves, está danado, tardiloso, mais um greve do Sr. Mezuki, como prolongado, e é um abraço para o Sr. Tecoff, Mezuki parece que achou o caminho das pedras ali com seus greves, não está errando mais nenhum, com isso ele empata a partida, agora temos um 2x2, muito bem, vamos para o último round agora, decisivo, um desses jogadores vai descer para a Liga Liberto de novo, Temos um shift direito ali, amassando a cabeça do Mezuki agora, o menino foi forçado a utilizar o escape, foi espotado, tentativa de stun ali do Tecoff, não entrou, acabou sendo punido, tomou um stun de contra-ataque, estava sendo combado, puxou o V também, Mezuki igual a situação, nenhum dos dois mais tem o V disponível, vamos agora para os momentos derradeiros, quem for para o chão agora não deve levantar mais, muito bem, momentos agora de tensão ali, o Mezuki vai ficando um pouquinho mais na defensiva, aquele momento de olho no olho, lá vai o traiseiro do Tecoff, olha o Mezuki preparando o grebe, o Mezuki está danado, olha o grebe dele, não entrou, entrou sim senhor, não conseguiu prolongar ali, a resistência salva o Tecoff, Mezuki com seus grebes implacáveis, o menino não erra mais, Mezuki vai se aproximar de novo, e agora foi grebado, pode ser o final, não tem mais o V, como prolongado, e caiu do degrau, meu amigo, o Tecoff quase finaliza, podia ter sido punido ali, mas mesmo assim leva ainda, o serviço que ele não terminou, os Summons terminaram para ele, na humilde, o mestre caiu do degrau, não conseguiu finalizar, mas os Summons chegaram e falaram, pode deixar que eu finalizo, o Axel sobe ali, como o demônio que é, e explode o restinho de HP que o Mezuki tinha, sensacional, trabalho de equipe, que fala né, trabalho de equipe humilde, 3 a 2, para o senhor Tecoff, e você quer ter a 200 dodomio, e você heart힂, euYes, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, Obrigado.